Fala galera tudo bem com vocês bem-vindos para mais um vídeo galera hoje estamos aqui para conferir um novo jogo de zumbi na verdade um novo FPS que mistura de roguelike bem interessante chamado Zombie State inclusive está disponível nesse momento oficial na nossa Play Store o jogo está em português a gente vai dar aquela conferida e é lógico que além de jogar eu vou mostrar um pouquinho do game também as mecânicas funcionamentos e é lógico vou tá dando a minha opinião também o link vai estar na descrição o jogo galera é bem levinho tá porém tem gráficos bem interessantes uma jogabilidade livre eu achei interessante até porque existem poucos jogos leves assim divertidos né para a gente poder tá trazendo ultimamente esse jogo aqui eu curti bastante por esse principalmente por esse lance dele ser bem mais leve mas oferecer gráficos bem bonitos tá então vamos lá começando aquele tutorialzinho para iniciar lembrando que eu vou estar editando o vídeo para ficar mais dinâmico beleza galera o link vai estar na descrição então bora lá galera iniciamos ali com aquela linha mais simples cara o interessante é primeiro a movimentação ela é totalmente livre tá e a gente tem aquele lance de passar estágios né a primeira missão do jogo é cumprir dez estágios né eu tô no primeiro aqui ó e a gente tem ali algumas habilidades como granadas a gente pode dar uma esquiva pegar munições zumbis vem para cima eles atacam de várias formas ó isso é muito interessante nesse estilo de jogo depois de de dead trigger poucos jogos né conseguiram ser bons né nesse ponto em trazer gráficos jogabilidade e ainda ser leve ó esse jogo aqui consegue trazer isso mano vamos seguir aqui ó beleza aqui a gente já pôde perceber que aí aqui a gente passa uma etapa a gente pode escolher algumas habilidades tá vendo aqui ó tipo um roguelike a gente vai fortificando os nossos personagens ó aqui nossa mano já tomei e vamos lá aí aqui a gente pode reiniciar de novo o capítulo 1 do estágio que a gente parou ou basicamente do início né e aí tem que refazer todos os estágios a gente só completa a missão quando a gente consegue completar todos os dez estágios tá aqui a gente pode reiniciar perceba que tem alguns outros modos ainda estão desbloqueados então aqui a gente segue novamente para cumprir os estágios ó beleza aqui eu comprei o mais um então isso aqui se não me engano estágio cinco cinco de dez aí mano ó vai ficando difícil mas a jogabilidade é muito boa a gente pode usar essas bazookas aqui também ó para detonar logo todo mundo de uma vez e assim muito boa jogabilidade cara muito divertida tem inimigos que jogam é venenos inimigos que jogam diversos tipos de coisas na gente né ele tem vários tipos de armas vamos lá e tentar detonar esses carinhas aqui ó que ficam jogando veneno mas é muito ó eles são os piores mano tem que tirar nisso daqui lá tentar pegar logo ele ó eles são os piores mano esses caras aqui são os piores sem falar que vão vir também vem bichos conforme você avança nos estágios né tem bichos diferente a fase 2 ela não é diferente ela também são dez estágios porém que muda o mapa ó começa a vir bichos mano ó mas o legal que os efeitos visuais do jogo também são bem feitos inimigos eles explodem bem legais o áudio do jogo o som das armas está bem realista bem interessante para o tamanho desse jogo que ele não chegou acho que nem a um giga mano um giga e pouco está muito bom tá e uma jogabilidade que oferece ao jogador uma liberdade de movimentação uma liberdade de poder atirar também por mais que ele tenha aqui o lance de tiro alto alto tá galera ele não tem um manual mas ele te dá uma liberdade muito grande você pode trocar de armas várias armas agora a coisa tá ficando complicada aqui tá chegando muito zumbi mano o jogo até oferece algumas condições interessantes para a gente poder conseguir sair daqui a gente tem uma dash legal ali mas mano os caras apelam muito tem uns caras lá em cima jogando aquelas bombas de veneno nossa agora foi encurralado completamente aqui mas dá para a gente sair isso aqui né tem essa possibilidade ó agora nossa maluco ali ó caraca ele vem se não for para cima atirar mano é legal que eles sempre dropam alguma coisa né é uma beleza e assim galera os minutos que eu joguei que eu gravei para vocês vamos lá vamos escolher mais uma habilidade aqui carregador estendido é bom que aumenta o pente da bala emboscada deixaram uma granada no local no início da corrida singularidade puxar inimigos para perto com explosão é escolher do pente que a gente aumenta o pente ali a gente já tem uma que pensando que o inimigo pega fogo e os minutos que eu joguei galera eu curti bastante tá eu me lembro que algumas pessoas até do início do canal cobravam né até a gente fazer jogos mais leves aqui ora infelizmente né o jogo jogos mobile evoluíram muito ao ponto de quase não sair jogos mais leves como nesse estilo aqui e os que saem ultimamente realmente não oferece uma qualidade legal mas é muito bom quando sai jogos como esse aqui que eu posso trazer para vocês e dizer é um jogo como vocês queriam que é leve tem gráficos bonitos e é bom então é muito legal quando a gente consegue quando aparece jogos como esse aqui que eu uso esse zumb state porque a gente consegue trazer algo que vocês pediam no canal e de uma forma realmente verdadeira o jogo realmente é bom mesmo é sendo mais leve viver na pegada dead trigger essa pegada que a gente conheceu a cerca de quatro cinco anos atrás e que foram se perdendo com a evolução tecnológica nos jogos mobile infelizmente até amigos meus aqui no meu trabalho falavam de trazer jogos leves mas não existe mais jogos leves muito poucos por isso esse jogo aqui eu acho que ele é algo muito legal e por isso que eu tô trazendo aqui para vocês porque ele consegue trazer isso novamente e ainda assim trazer qualidade a gente completa mais uma mais um estágio e agora vai ficando mais difícil eu não sei se eu vou conseguir completar os 10 eu tô no estágio 7 percebo que no 7 mano a chapa já tá quente a minha granada ela leva um tempo para carregar já droparam ali ó eles já droparam a bazuca para mim porque sabe que o negócio vai ter ter atenção acho que essa aqui ela é nível de raridade né nossa mano tomou esses caras aqui eles podem deixam veneno e aí é da dano aí o problema que eles deixam item de cura dentro da roda de veneno se a gente for lá pegar a gente quase não recupera porque a gente pega o item de cura e leva dano de veneno ó esses caras aqui é muito complicado que eles que explodem deixam venenos ó é complicado né tem os malucos que jogam granadas de veneno na gente legal a variedade de inimigos é bem interessante já na primeira fase tem inimigos simples inimigos médios inimigos mais fortes mas provavelmente no final se eu chegasse no final teria um chefe isso aí com certeza ó os carinhas que jogam a granada ali jogam força mano eles não estão nem aí ó essas baratinhas aqui esses bichinhos também eles vêm para cima muito rápido eles morrem rápido mas também dá dano muito dano e aí eles extraem a gente não consegue focar nos inimigos é porque aqui só veio eles mano mas quando chegam outros inimigos mano fica um negócio tenso mano mais tenso mesmo é boa e ai cara eu tô com a base olha ali mano mas caraca mano tem muito mano tem que ir para cima mano se não for para cima não mata não e cara o legal que a dificuldade do jogo ela não é ela é bem equilibrada ela não é uma dificuldade um jogo fácil fácil principalmente no início é um jogo que ainda é a primeira fase mano conforme a gente passa os estágios vai realmente ficando bem difícil apesar do jogo oferecer algumas habilidades que ajudam muito como essa granada que ela é infinita como as bazookas que os personagens dropam munição todo o tempo mas ainda assim não é um jogo tão simples mano é muitos inimigos atacando ao mesmo tempo você tem que prestar muita atenção a vários inimigos o cara que explode ali mano ó nossa mano legal que voa zumbi para tudo quanto é lado mais um aí ó ou essa veio até aqui ó se deixar ela vem mano ó aqueles que tem uns caras lá em cima mano isso que é o problema ó ó ó ó ó olha nossa mano nossa tirou muito dano em cara esses caras eles conseguem ser piores mano porque eles atacam de longe velho nossa mano veio agora outro 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 explosivo mano aí você me quebra mano deixa eu pegar esse item de cura ali mesmo dentro do veneno tá bom deu para recuperar um pouquinho mais mas aqui os caras que jogam tá lá ainda mano você joga a granada de veneno tá lá ainda mano tem que ir lá tem que ir lá não vai ter jeito toma filhote toma nossa mano é muito mano é muito nossa mano caraca tá estágio 7 ainda imagina o 9 e o 10 meu deus do céu tem que ter calma mano tem que ter calma nossa mano esse maluco que joga isso aqui é muito apelão toma uma granada para você morrer logo mano meu hp tá muito baixo mano meu hp tá muito baixo não vou chegar vou querer pelo menos passar para o 8 para ver como é que é mas olha ali mano os caras não param de chegar velho é difícil mano é difícil vai ver nossa mano tomei mano é cheguei aonde deu galera aonde deu mas eu curti muito esse jogo tá resolvi trazer para vocês tá em português tá na play store tá super leve e é lógico né é um jogo mais aquém do que estamos acostumados um jogo que não oferece tecnologias avançadíssimas mundo aberto mas oferece gráficos muito bonitos para o seu tamanho muito bem otimizado divertido e como sistemas de missões bem interessantes a lojinha ali para você comprar algumas melhorias e itens para equipar o teu personagem tá vendo ó e aí você tem ali o mercado tem os capítulos que a gente pode olhar é um jogo até bem detalhado como eu expliquei para vocês é um jogo bem feito não é feito de qualquer jeito não ó é um joguinho interessante que vale a pena tá dando uma olhada tem dois personagens ó eu no momento não tem como liberar só liberei um aí aqui embaixo nós temos ali algumas opções ali temos a loja que eu mostrei para vocês temos ali as batalhas que são as diárias ali que a gente pode pegar e a gente vai melhorando aqui são os talentos mano ó a gente vai melhorar hp melhora força bem legal isso aqui então a gente melhora os atributos do nosso personagem ó tem até sisteminha de habilidade bem interessantes aqui mano ó e aqui nós temos mais o que que temos os heróis que são as medalhinhas ali que eu expliquei e aqui são os modos de jogo tá vendo ó capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 e cada um desses capítulos tem 10 estágios mano então assim é muita coisa para você jogar sem falar nos outros modos que não estão bloqueados que a gente vai liberando no decorrer do jogo beleza gente então tá aí para vocês o link vai estar na descrição jogo realmente muito legal muito interessante divertido espero que vocês tenham curtido até o próximo fique com Deus fui galera